Aí a jogada do Vini, bate pro alto, de costas tira a pressão o Leco, Silva dominou bonito, ajeitando, passou pro mais um Coisa Linda, tenta a assistência! Bola interceptada, o rebote com o Barbosinha, ele gira, Selva que a bomba sobra! Gol! Ai, ai, esposa, Arthur, te amo, tá? A lista completa, é, artilheiro do amor, o Silva, mandando seu recado, né, pra turma, homenageando os familiares, o Silva pega bem demais na bola! Gol do Atlântico, depois do rebote, não deu, né, vinha fazendo demais, vinha fazendo chover o goleiro William, essa não deu, Silva, 1x0, Marcelo! O Dieguinho, de primeira, gol! É matador, é artilheiro, o Dieguinho! Tinha um pouco de espaço só pra finalização, e ele guarda, com aquela comemoração, cheio de marca, o Dieguinho! É, o cara é artilheiro, faz o segundo dele nessa edição da Liga Nacional de Futsal, e não tem essa, de falta pouco tempo pra terminar, até os últimos segundos pode sair gol, tá tudo igual, Marcelo Rodrigues! Ele é matador, não tem jeito, é fera, é brabo, essa marra aí é, é só pilha mesmo, porque ele é um cara, que todo mundo fala que é muito gente boa! E o Jack com o Vander Carioca, em 2013, 22, roubada de bola, grilo, bomba, rebote, pintou, gol! 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 Guto! Guto para o Atlântico, time da casa na frente, também vale o dedicatório, assim como fez o Silva! Guto tá de parabéns, pegou o rebote na hora certa, bem posicionado, e o Atlântico na frente de novo, 2x1, Marcelo! Mais uma vez, a defesa não acompanha, o William fez a defesa parcial, mas o Guto chegou muito rápido ali.